Na batalha contra o ser valente Soldado de Cristo é um cristão preparado e treinado Pelo tempo de paz do reino de Deus Calejado para a batalha, preparado para sofrer Que busque a vitória com todas as energias de seu ser Em nome de Jesus A cobrança da justiça é um alimento da armadura de Deus Que nos protege na batalha espiritual A justiça de Deus protege o coração Ter um coração voltado para a justiça de Deus É muito importante na vida do cristão Todo cristão enfrenta uma batalha espiritual A couraça da fé nos resguarda dos ataques do inimigo A couraça do amor incendeia nosso coração Pelas coisas que agradam a Deus Além de nos manter vigilantes e sóbrios Nos protege contra apostasia Em meio a dificuldades e tentações Episódio de hoje A couraça da justiça Apresentação Evangelista Fernando Silva A couraça da justiça é um elemento da armadura de Elohim Que nos protege na batalha espiritual A justiça de Elohim Protege o nosso coração Ter o coração voltado para a justiça de Deus É muito importante na vida do cristão Todo cristão enfrenta uma batalha espiritual Como base usamos a figura da couraça do soldado romano Que cobria a frente e as costas do tórax Era feita de um couro e metal Para que as flechas e espada não penetrassem e atingissem os órgãos vitais Nesta parte do corpo humano Encontramos os mais importantes órgãos A saber O coração A couraça era responsável pela defesa do corpo Em especial nas zonas peitoral e dos flancos Embora qualquer peça de armadura feita em couro Com alguma espécie de pregos ou lâminas de metal Tivesse o nome de couraça Independentemente da posição do corpo Que protegia A armadura era metálica Também cobria o peito E a parte das costas A saber A reta guarda A couraça era um traje feito com placas de metal e couro Que servia para proteger os troncos do soldado Que eram treinados em Roma O corpo deles era protegido por uma couraça a partir do pescoço Que descia cobrindo o peito e as costas Onde estão os órgãos vitais do ser humano Coração e pulmão No texto do livro de Efésios A justiça aqui de Deus Prolonga a sua verdade e fidelidade Consiste em ele cumprir os seus compromissos Dentro da aliança com o seu povo E manifestar assim a sua fidelidade à aliança O que atesta a justiça de Deus O que atesta a justiça de Deus é o cumprimento das suas promessas Postas pela fé na sua boca O significado de justiça é definido Sobretudo pelo fato de ser em tudo justiça de Deus Isto é, justiça que é própria de Elohim Que ele dá e que deve subsistir em sua presença Quando vestimos a coragem de justiça A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo E é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Elohim A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho Romanos 1, versículo 17 Da mensagem de salvação em Jesus Cristo Isso também nos arremete ao cumprimento do batismo das águas Que significa cumprir a justiça de Deus Pois após isso o cristão passa a viver em justiça Que é uma virtude que reside na vontade e regula nossos deveres para com o próximo Diferente da caridade que nos inclina a ver o outro como um irmão em Cristo A justiça faz reinar a ordem e a paz Tanto na vida individual como na vida social Se a pessoa vive para o Altíssimo Faz sua vontade Anda na justiça E resiste ao pecado E é chamada de justa diante de Deus Ela tem paz Pois faz o que o agrada Nossos primeiros pais deixaram de cumprir a justiça do Altíssimo Quando cederam aos prazeres de sua vontade Pois não resistiram ao pecado Deixaram de cumprir a justiça divina Jesus falou sobre a justiça Pois ele demonstrou que a justiça é o princípio de todas as demais virtudes do homem Como amor, bondade e compaixão Que no entanto surgem como consequência da justiça divina no homem Pois assim se resume os 10 mandamentos Praticar a justiça é portanto uma aplicação prática do primeiro e do segundo mandamento Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração E de toda a tua alma E de todo o teu pensamento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Se gostou, clique no botão abaixo E não esqueça de inscrever-se no canal Ative o sinos das notificações Para que você possa receber próximos vídeos E compartilhe o conteúdo da série Armadura de Eloy Próximo episódio A Espada do Espírito Que é a Palavra de Deus A Espada do Espírito A Espada do Espírito A Espada do Espírito